a galera viemos aqui em santana de parnaíba aqui aqui não sei se falar aqui né fizemos uns takes pessoal fizemos uns take aqui experimental é muito show sensacional em marcha do drone aqui a estradinha a estrada de terra é estrada ruim mesmo aqui o carro tem que ser muito passado passamos aqui até o local aqui aqui está fazendo está fazendo esses vídeos dá uma olhada aqui ó a única coisa que eu não gostei do drone é a bateria pessoal a bateria é acaba muito rápido 25 minutos e e não 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 tem a bateria reserva entendeu aí vai ter que comprar a bateria reserva lugar muito bonito viu que pena que não deu para filmar o rio a torre temos uma torre aqui na frente aqui olha lá de fundo tem uma montanha eu não sei se extrai alguma coisa de lá olha a estrada olha a situação da estrada é uma pena que a estrada aqui é desse é desse jeito né acaba com o carro mata muito carro é aqui era para ser um lugar era para ser asfaltado tudo bonitinho mas infelizmente não é olhadinha bem linda aquela serra lá e aí né como que é um ponto que é bem alto um ao que é um ponto bem alto é um ponto turístico acho que seria poderia ser mais bem tratado a estrada né pelo menos a cidade lá pela esquerda aqui é a estrada lá de fundo lá então galera o que o que o que o que a caia aqui no que a coisa que estraga aqui é a estrada a estrada deveria ser bem melhor uma visão bem para a gente ampla quando a gente vê a gente subir esse morro aqui tudo derrapando e o carro foi forte olha a situação da estrada é horrível aqui é pra quem não conhece aqui é pirapora do bom jesus pirapora do bom jesus é uma cidadezinha pacata típica do interior de são paulo fica aqui na margem do rio pinheiros é uma situação bem desagradável também é o rio pinheiros né pessoal você sabe como que é qual é a situação desse rio pinheiros aqui é essa estradinha aqui a gente vai sair na estrada de asfalto já é asfalto aqui é pra descer desce tranquilo pra subir é bem sofrido viu o negócio aqui não é fácil não é brincadeira não olha só olha a buraqueira da estrada dá uma olhadinha o amortizador sofre aqui viu tem um carro ali na frente ali fazendo um pouco de poeira mas é fácil aqui é fácil e prático de chegar pra quem vem de você vim de são paulo vai pegar veia via aianguera depois você vai entrar aqui em cajamar polvilha eles vão pegar sentido santana de parnaíba eles vão pegar a estrada dos romeiros pegou a estrada dos romeiros passou em santana de parnaíba passou santana de parnaíba e vão seguir direto na estrada dos romeiros e pouco antes de chegar aqui na entrada de pirapora de bom Jesus eles vão ver lá as placas aqui aqui é legal filmar tem um lugar que eu chamava de cruzeiro aqui é o cruzeiro dá uma olhada no cruzeiro é legal também super interessante é um final de semana tiver de final de semana em casa de boveira mora aqui em São Paulo pode chegar aqui lá no fundo galera lá no fundo é a pirapora pirapora de bom Jesus até mais